Oi profs maravilhosas, tudo bem com vocês? E vocês pediram aqui nos comentários, e é lógico, o pedido de vocês é uma ordem. Prof, confecciona aí um painel de Natal para a gente fazer a festinha de despedida com a turminha. E é lógico que com muito carinho eu confeccionei aqui, gente, olha que painel tão lindo para trabalhar aí, a magia do Natal em sua salinha. Não sei onde será a sua festa de final de ano aí, a festinha de despedida com suas crianças, eu só sei dizer que onde você for fazer, você vai ter a maior praticidade. O arquivo, ele já vem com os cortes perfeitos. Mas antes de continuar aqui, falando aqui nos detalhes desse painel que tem muita coisa linda. Gente, tem árvore de Natal em 3D para fazer aí aquele sucesso. Gente, tem sim lugar para colocar as cartinhas para o Papai Noel, que já está prontíssimo aqui para receber essas cartas. Então, meus amores, fiquem comigo até o finalzinho desse vídeo, sem esquecer de se inscrever aqui no canal. Você ainda não é inscrito aqui no canal. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu aqui no canal, se você é dessas profs, que amam trabalhar de maneira lúdica, porque acredita que dessa maneira o resultado é super significativo. Então, você está no canal certo, só falta se inscrever. Então, clica aí nesse nome vermelhinho aí, inscreva-se e faça parte aqui desse canal para adquirir tudo o que eu trago para compartilhar com vocês. Não esquece também de ativar o sininho, meus amores. Sabe por quê? Porque o YouTube, ele não mais entrega os nossos vídeos. Então, é bem importante que você ative o sininho para saber quando estou chegando com ideias para compartilhar. Não esquece de compartilhar aqui, ó, esse vídeo com aquela amiga que você sabe que vai amar também. Está fazendo esse painel, que é uma mão na roda agora no final de ano, gente. São tantas coisas que temos que dar conta. Avaliações, testes, gente, é coisa demais, hein? Saio com a turminha e quando a gente pega assim, olha, com a coisa prontinha, que é só recortar, colar e montar, olha que maravilha. Não esquece também, meus amores, de dar aí o seu joinha que ficarei muito grata. Então, meninas, vamos aqui aos detalhes deste painel. E vamos aos detalhes desse painel lindo de maravilhoso. Então, vamos lá. As bexigas é opcional. Eu amo estar utilizando bexigas nas minhas decorações. Acho que chama bastante a atenção aí da turminha e de quem vai estar presente na festa. Só que quando a gente fala de festa, de comemoração, a gente entra logo de bexigas. Então, tem que ter uma bexiga. Então, coloquei aqui nesse painel também. Mas é opcional. Se você não quiser colocar as bexigas, você não coloca, que fica muito lindo também. Coloquei aqui, olha, Feliz Natal com presente. Decorei com estrelhas. Mas aqui temos o Papai Noel com o Trenol. E o que eu estou apaixonada. Aqui nesta árvore de Natal com esse efeito, gente, 3D. Olha que coisa linda. Você já vai recortar os cortes. Já estão perfeitos. Recortou, dobrou, colou. E ela já fica armadinha assim, olha. Nesse efeito de 3D. E o detalhe aqui, meus amores, dessa casinha aqui, com a neve caindo, o boneco de neve. Gente, tem muita coisa para trabalhar aqui nesse painel. A magia do Natal. De uma coisa eu tenho certeza, vai chover de selfies. E chegou o momento de confeccionar aí a cartinha para Papai Noel com sua turminha. Então, vamos colocar aqui a cartinha para chegar no endereço do Papai Noel. E vocês vão estar trabalhando aí a magia do Natal nesse painel que está muito lindo, muito interativo. Eu tenho certeza que será um sucesso quando você chegar na sua sala de aula que você mostrar para a direção, para a coordenação, o painel que você vai fazer para a despedida da sua turminha, gente. Olha que coisa linda. Esse detalhe dessa árvore de Natal em 3D está muito incrível. Vai ser um sucesso. E olhem só esse detalhe dos presentes em 3D. Gente, o painel está lindo, está interativo. Está trazendo aí a magia do Natal. Você pode estar trabalhando os símbolos natalinos. Você tem aí o Papai Noel. Você tem aí a árvore de Natal, gente. E essa cantata com essas crianças. Gente, e olha só que coisa mais linda que está aí onde as crianças irão colocar as cartinhas para o Papai Noel pedindo aí os seus presentes de Natal. Então, meus amores, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse painel que está muito lindo. Preparei com muito carinho a pedido de vocês. E eu vou estar deixando aqui no comentário fixado desse vídeo o link para que você possa adquirir aí o seu painel e fazer aí um sucesso com sua turminha na festa de despedida.